Estou aqui diretamente de Singapura, no sudeste da Ásia, gravando aqui uma mensagem para mandar para o meu amigo Daniel Saraiva, que é o cara do mercado financeiro, que é um cara muito bem informado. E você bem sabe disso, né, Dani? Aqui em Singapura, um dos principais centros financeiros da Ásia, e você que é um cara de muito bom gosto, tenho certeza que gostaria de estar aqui passeando. Então aproveitei que eu estou caminhando por aqui para gravar uma mensagem para você, te mandar um grande abraço, e gostaria muito que você estivesse aqui passeando também comigo, mas eu sei que você está aí trabalhando, está aí dando todo o gás em São Paulo. Espero que esteja tudo bem aí com você, com a Bia, teu pai, Marco, com a Lilian, com o Celão, com o Rafinha, e mandar um beijo também para a Bruna, tua cunhada, e é isso aí. Fique aqui com a paisagem desse lugar aqui incrível, um lugar super moderno e fenomenal, sem palavras. Aqui a modernidade é a marca do lugar. Vou dar um zoom, uma passagem aqui geral para você ter uma ideia de como é que é. Valeu, abração, a gente se vê no Brasil. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!